Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Galera, Flor de Lis posta foto dormindo na rua com o pastor Anderson do Carmo. Sim, já dormimos na rua, entre jornais, para fugir das autoridades que tentavam separar nossa família, escreveu Flor de Lis. A deputada Flor de Lis publicou uma foto do tipo TBT em suas redes sociais, de um momento em que precisou dormir na rua com o finado pastor Anderson do Carmo. A imagem foi publicada com uma legenda que fala com o público evangélico e conta sobre os desafios que já passou ao lado do marido. Hoje eu estava me recordando desse dia em que dormimos na rua. Sim, já dormimos na rua, entre jornais, para fugir das autoridades que tentavam separar nossa família. Nessa noite difícil, eu olhei para o meu nem e falei Você não precisa passar por tudo isso, esse chamado é meu, essas crianças foi Deus quem me deu. Eu entenderei se você quiser seguir a sua vida. Aí ele me olhou e me disse Esqueceu da minha promessa? Quando me decrarei e te pedi em casamento? Prometi fazer tudo o que Deus te mandasse fazer na obra. Eu estou contigo até o fim. Ai meu nem, que falta você me faz. E olha eu aqui, enfrentando mais uma luta difícil. Só que agora não tenho você do meu lado para me dar forças. Me julgam e até mesmo me condenam por algo que eu não fiz. Mas eu sei que você jamais deixaria eu desistir. Então, eu me levanto todas as manhãs, crendo que Deus se levantará em meu favor. Vai passar. Xalão galera, fica de olho no canal que logo logo a gente está voltando com mais notícias do mundo gospel, religioso e notícias de relevância por o momento. Deixe seu like no vídeo, compartilhe em suas redes sociais, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. A sua participação é muito importante para o crescimento do nosso trabalho nessa plataforma. Comente o vídeo, tchau tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri